Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma sobremesa que não leva leite condensado. É uma sobremesa com arroz. Pra fazer essa sobremesa, você pode usar arroz do dia anterior, tá? Um arroz que você guardou, ou você pode preparar o arroz na hora pra fazer essa delícia. Então eu vou começar colocando aqui no liquidificador três ovos, clara e gema. Com esses três ovos eu vou colocar a primeira xícara de leite, 240 ml. Use o leite da sua preferência. Vou colocar agora a segunda xícara de leite. Então vai dar um total de 480 ml de leite. Então agora eu vou acrescentar o arroz. Aqui eu tenho uma xícara de arroz cozido. E esse arroz não tem problema que tenha um pouco de sal, de gordura. Pode ser um arroz que sobrou, não tem problema, ou você faça ele na hora. O importante é que ele esteja cozido. Eu vou usar duas xícaras. Essa minha xícara é tamanho 240 ml. Então eu vou colocar aqui a primeira xícara. Vou colocar a segunda xícara de arroz. Em gramas aqui eu tenho 140 gramas de arroz cozido. Então eu vou colocar a segunda xícara. Não precisa apertar, é só encher com arroz. E agora eu vou colocar aqui uma xícara cheia de açúcar. Então para esse pudim a gente não vai usar o leite condensado. E agora eu vou bater no mínimo 2 minutos para que triture bem esse arroz. Pronto gente, já bati bem aqui o líquido dessa sobremesa. Agora eu peguei aqui essa travessa de vidro, mas pode ser uma forma. Algo que vá no forno, tá? Então pode ser forma de alumínio, pode ser prato refratário, o que você tiver aí. Esse meu prato aqui ele tem 17 por 29 de comprimento. Então o que eu preciso fazer? Eu tenho que untar ele bem, tá? Pode ser com manteiga ou com margarina. Unta bem ele. Depois que você untou bem, você coloca aqui açúcar e espalha esse açúcar por toda a lateral e o fundo do prato. E depois a gente vai retirar o excesso do açúcar que sobrou. Pronto. Agora eu peguei aqui uma peneirinha e vou passar esse líquido pela peneira. Se tiver algum gruminho do arroz, algum pedacinho que não foi bem dissolvido, ele vai ficar na peneirinha. Então eu coloco assim, ó. Vou mexer um pouquinho com a colher aqui. Ó, gente, sobrou isso aqui. Essa parte aqui você descarta. E continuo colocando o líquido até acabar. Passei todo o líquido na peneira e agora vou levar pro forno a 200 graus. Acabei de tirar aqui do forno. Então pra assar essa sobremesa, aqui no meu forno levou 40 minutos a 200 graus. E eu deixei a grade do forno bem embaixo. Agora pra você servir essa sobremesa, você pode levar pra geladeira, esperá-la gelar e servir. E se você quiser usar uma calda pra ela, você pode colocar aqui por cima uma calda de pudim, tá? Com açúcar e água. E fazer o caramelo normal como você faz pra pudim. Mas o jeito que você quer servir, você escolhe. Com calda ou sem calda. Coloquei a calda aqui por cima, um caramelo, né? Igual o de pudim. E agora vou levar pra gelar. E depois a gente vai experimentar essa delícia. Agora só nos resta, né? Experimentar aqui. Então é importante você deixar gelar bem. Porque essa massinha é bem cremosa. Vamos ver então como vai sair essa sobremesa. Olha gente, que delícia. Vou colocar aqui no pratinho. Lembrando que você pode saborear com a calda ou sem a calda, tá? Então vou tirar aqui um pedaço pra experimentar. Nossa gente, delicioso. Bem prático de fazer. Então se você tem sobra de arroz. E quer fazer uma sobremesa gostosa, sem leite condensado. Essa delícia vale a pena você fazer. Um beijo e tchau gente.